Oi, tudo bem? Aqui é o Fábio, um PR Empreendedor Digital e no vídeo de hoje eu quero responder a pergunta O conhecimento custa caro? Bom, principalmente, no ramo que eu atuo, o marketing digital, eu vejo muitas pessoas se queixarem Esse curso é caro, eu não tenho dinheiro para comprar Esse plugin, essa ferramenta é cara, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, eu não tenho dinheiro para outro As pessoas, na verdade, não é que elas não têm dinheiro, até pode ser Ou elas, assim, duas opções, são duas constatações Ou elas não têm o forte desejo de criar um negócio pela internet, de mudar de vida Ou elas não dão prioridade para aquilo Como assim? Bom, se a pessoa tem um sonho, como eu tinha fortíssimo de ter o meu negócio pela internet Hoje eu tenho realmente um negócio pela internet Há 7, 8, 9, 10 anos atrás Eu tinha um desejo forte Então eu preenchi o primeiro requisito Só que eu esbarrava no segundo Que era, eu achava tudo caro Eu achava, ah, não vou comprar isso porque é caro, não preciso disso, não preciso daquilo E as coisas só começaram a acontecer para mim Quando eu comecei a abrir a minha mente Que eu tinha que investir Que aquilo era prioridade para mim Investir em curso, em treinamento, em ferramentas Era prioridade Mas eu vou provar para você agora Que não custa caro Conhecimento não custa caro Esse livrinho aqui eu comprei numa loja de Uma loja de brinquedos, de variedades e tal A grande lição de Steve Jobs Você que está dando reflexo aqui da luz Aqui está até o preço Eu nem tirei o preço Vou ver se pega na câmera aqui Olha quanto custa aqui R$ 3,00 R$ 3,00 É caro R$ 3,00? Não, ah, mas R$ 3,00 Isso aí não é grande coisa É o discurso que o Steve Jobs Deu na Universidade de Stanford em 2005 Isso aqui é célebre Um dos discursos mais célebres da história O que você aprende, entre outras coisas Por exemplo Aqui, tem várias frases aqui Que você, através dessas frases Você pode ter sacadas Tem insights para iluminar a sua vida Você quer passar o resto da vida vendendo água com açúcar Ou quer ter uma chance de mudar o mundo Só que ele falou para convencer o John Scully A deixar a Pepsi E se tornar CEO da Apple Eu quero ver achar do foco aqui, ó Algumas pessoas acham que foco Significa dizer sim Para a coisa que você vai se focar Não, não é nada disso Foco significa dizer não As outras centenas boas ideias que existem Então, só essa frase aqui Se você aplicar na sua vida Que você sabe que foco É aquilo que você deve renunciar São centenas de coisas que você deve renunciar Você já tem uma grande mudança de resultado No resultado final Certo? Então, perfeitamente você pode pagar R$3 E adquirir um livro como esse Eu não sei se vai ter na sua cidade Onde você mora Mas você pode, com criatividade E com um pouco de pesquisa Encontrar bons treinamentos Para que você adquire conhecimento Então, tem uma frase que diz assim Se você acha o conhecimento caro Experimenta a ignorância Para você ver o preço Então, se você gostou desse vídeo Compartilha agora aqui A sua direita, a minha esquerda Você compartilha Você se inscreve Aqui, você se inscreve E você compartilha Esse vídeo Se você está no YouTube Está no Facebook Não sei aonde vai estar esse vídeo Onde você está vendo Você compartilha Para que mais pessoas tenham acesso a ele E se você quer saber mais Você se inscreve Mais uma vez, reforça Você se inscreve Você quer saber mais dicas Sobre negócios Mentalidade empreendedora Você vai ativar também as notificações Do nosso canal Se além de se inscrever Ativa as notificações Que cada vez que eu lançar um vídeo novo Vai aparecer No canto direito do seu computador Um aviso ali Ó, a Fabio Pierre lançou um vídeo novo Está certo? Nos vemos na próxima Um grande abraço Saúde e sucesso Saúde e sucesso Saúde e sucesso E aí E aí Saúde e sucesso